Fala moçada do canal Lúcio Concursos, mais um vídeo aqui agora direto do trampo aqui na praia do Pratijinha e Tuberá, aqui na Bahia, hoje dia de plantão, mas o negócio hoje tá me feio, foi o dia todo de chuva, já é duas horas da tarde e né, a chuva deu uma tréguazinha, mas ainda está garoando, aqui a praia tá vazia, o pessoal não apareceu hoje, o sol não saiu, pela parte da manhã aqui foi ralho, trovões, negócio que foi feio aqui, ventania muito forte, chuva forte aqui, a manhã toda e o pessoal não saiu, era tanto que ia ter chuva aqui, o palco aqui, deixa eu ver se eu pego o palco aqui, o palco aqui atrás, não estou conseguindo pegar o palco, mas tem o palco atrás aqui de mim, aqui atrás aqui, o palco aqui atrás, e não teve show, não teve show hoje, devido ao, devido ao, a tempestade, a chuva, então o segundo dia de carnaval cancelado aqui no Pratijinha Tuberá, amanhã né, talvez, talvez se tudo, tudo ocorrer como esperado, o sol vem a sair amanhã, teremos mais um dia de carnaval né, mas hoje, hoje foi cancelado, pessoal, todo mundo né, ficou na expectativa de mais um dia de festa, aguarda aqui na praia, aposta aqui pra fazer o plantão, mas não deu certo hoje né, mas mesmo assim, deu uma trégua aqui a chuva, o pessoal começa a chegar aqui aos poucos, alguns turistas que já estão aqui no Arralhauzinho, e todo mundo na expectativa, então o Pratijinha hoje miou, miou, o plantão hoje tá tranquilo, graças a Deus né, não foi como esperado, mas dos males o menor, então vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da praia, do Pratijinha, vou até ali a margem da praia, e é isso né, servidor público tem que saber lidar com essas situações, você que tem o desejo né, de ser um servidor público municipal, você que tem o desejo de ser guarda municipal, já vai se preparando aqui né, hoje passamos um sufoco aqui pela manhã viu, chuva forte, tempestade, ralhos aqui na beira da praia, você sabe que os ralhos aqui são mais intensos, a maré tá cheia, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da maré cheia aqui, e passamos um sufoco aqui, mas graças a Deus, ocorreu tudo perfeitamente né, olha a maré tá cheia, o vento, ainda tá ventando muito, ainda tá ventando, tudo indica que ainda vai chover mais ainda aqui, tudo indica que ainda vai chover mais, o pau caiu atrás de mim, né, vou mostrar aqui a praia, pra vocês verem a praia, aqui em cima do meu salva-vidas aqui ó, de cima do meu boné, vixi ventando, meu boné tá querendo ir, mas aí a praia aí ó, tem alguns banhistas, né, tomando banho, o mazão aí ó, praia do Pratigi, Tuberá Bahia, né, dia de plantão, hoje carnaval trabalhando, os 4 dias, desde sábado que eu estou aqui, sábado, domingo, hoje e amanhã ainda tem mais, 4 dias, seguro, olha os meus colegas ali ó, lá no fundo lá ó, vou ver se pega ele lá, lá no fundo aqui ó, ali, uma guarnição ali, fazendo a segurança da galera, valeu, vamos andando aqui, então valeu galera, né, um dia de plantão aí pra vocês verem, como funciona o esquema aqui na praia do Pratigi, carnaval, a guarda municipal atuando, e você aí que me acompanha no canal Lúcio Concursos aí, que está buscando, né, sua vaga no serviço público, vai sabendo que o servidor público, ele passa por algumas situações, e a gente já tem que estar preparado, pra essas situações aí, que a gente vai estar enfrentando, certo? Então, né, mas é gratificante, é muito gratificante, vamos andar até ali na base, e vamos finalizar aqui, né, o vídeo, vamos estar finalizando o vídeo, aí a praia do Pratigi aí, né, beleza, muito bonito aqui, vou mostrar o portal aqui na frente aqui, pra você estar vendo, aqui, certo? Então, muito lindo aqui, então valeu, valeu aí, um abraço, até a próxima, até o próximo vídeo, um abraço!